Benzimento na força dos pretos velhos, eu benzo a todos em nome de Deus, da grande Mãe Maria e da falange dos pretos velhos. Peço a todos, pretos velhos, que tire de ti todas as dores que desate todos os nós, que sejam rompidos todos os negativos elos. Peço aos seres de luz que bendigam teu caminho, que se quebrem todos os espinhos, que seja florido seu caminhar. Peço aos anjos guardiões que suas asas abertas espalhem pós de felicidade por todo seu coração e que seu ser, centelha divina, possa sempre colher todas as bênçãos, douradas e prateadas, que tua alma couber. Peço à Mãe amada Santíssima, que com seu sagrado manto, te cubra e te proteja, para seguir sempre em frente, sem pesos a carregar. Peço a Deus, que saúde não te falte, que sua mesa seja farta, que prosperidade seja sempre o lugar comum em sua casa. Que assim seja. Amém. Sinta esse benzimento e abra o seu coração para recebê-lo. Que a falange dos pretos velhos te abençoe. Amém.